Salve galera, meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou treinar com o Pique 1 Brasil, eu pedi autorização para o coach Leandro para gravar o treino. E o foco de hoje será em arremesso e dribles, né? Então para quem está começando aí ou para quem quer melhorar esses fundamentos, vai ter bastante exercício que você pode utilizar. Você que está com dúvida se vale a pena ou não comprar, se está indeciso, talvez esse vídeo possa ajudar na sua decisão de contratar eles. E para você também, que está curioso sobre a metodologia de treino deles aí. Eu treino com eles desde 2018 e gosto muito do treinamento. Eu não ganho, para falar deles, eu não tenho desconto, eu não tenho absolutamente nada. Então é um vídeo aí que eu vou colocar na íntegra para vocês de treino. De todos os exercícios, melhor dizendo, eu vou fazer os cortes para não ficar muito longo, porque afinal foi uma hora de treino. Então vou resumir bastante aí. Espero que gostem, vai ter bastante exercício para você que quer melhorar seu arremesso e seu manuseio de bola. Espero que seja produtivo, então confira aí depois da vinheta. É nóis! Eu falei é nóis. Eu falei é nóis. É nóis. É nóis. Vamos lá. 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 Vamos lá.